Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Victoriemini Esse vídeo, ele é pra quem é fã de consoles retrô, de jogos retrô Esse é o meu Game Boy pessoal que eu uso pra jogar É um mod que eu fiz recentemente aqui no canal Mod é uma modificação que eu fiz no aparelho Eu coloquei essa tela LCD, olha só como que é legal Muito bonita, né? Pra quem não sabe, o Game Boy antigamente não tinha uma tela retrô iluminada dessa forma Você tinha que estar sempre jogando perto de um abajur, com a luz ambiente acesa, pra conseguir enxergar a tela É um detalhe pequeno, mas pra quem é fã desses consoles, é muito legal Então se você tá aqui assistindo, provavelmente você ama tanto esses aparelhos quanto eu Antes da passagem de ano, eu comprei aqui esses 5 Game Boys Tem Game Boys de todos os tipos Paguei entre R$70 e R$170 O que eu paguei R$170, eu tenho esperança de ser uma edição especial Vamos descobrir junto se é a original ou não, espero que seja Mas estão todos mais ou menos quebrados A maioria nem funciona E vamos ver se algum funciona Se você tiver algum aparelho retrô, um eletrônico retrô Pode ser jogo, pode ser câmera E quiser que eu abra aqui em vídeo Me envia pra Caixa Postal 78733 aqui de São Paulo Tô deixando todo o endereço certinho aqui na descrição Que eu vou adorar fazer um vídeo abrindo um eletrônico antigo Mas é pra me enviar de presente, não vou enviar de volta, hein? Porque pode ser que eu queira abrir E pode ser que, não sei, pare de funcionar Espero que não Bom, vamos começar a abrir os pacotes Esse vai ser um vídeo bem tranquilo Não vai ser um tutorial nem nada É mais prazeroso pra gente como a gente que ama esses consoles Senta aí, relaxa E curte o vídeo Tchau 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 Música Esse é o primeiro Game Boy impressionado que... Ele tá muito mais novo do que eu imaginava, achei que ele estaria arrebentado. Eu não lembro agora se a tela dele tava quebrada ou não. Tem umas pilhas aqui, vamos testar. Música A tela não tá tão detonada assim, tem algumas linhas horizontais ali acontecendo. Provavelmente é um problema na tela. Eu acredito que seja um problema só na tela, não na placa mãe nem nada. O que torna um candidato perfeito pra trocar a tela dele. E talvez até o casco. O casco tá em uma condição muito boa. Só que muitas vezes pra trocar a tela você tem que cortar o casco. Então nesse caso eu prefiro guardar o casco pra quem sabe utilizar ele no futuro. E comprar um casco já pré-cortado que já vem com os encaixes certos pra encaixar a tela. Muito feliz com essa compra. Vamos tirar as pilhas dele e partir pro próximo Game Boy. Música 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 Esse é o que eu mais queria ver. Será que é um casco original? Será que é um casco falso? Olha, eu tenho minhas dúvidas, cara. Mesma coisa nas fotos quando eu vi. É difícil encontrar esse Game Boy nesse modelo. Foi uma edição especial, nem todo mundo teve. Muitos piratas desse, ele não tem essa metade azul e essa metade amarela. Só por esse ter e os botões aqui nas cores certas, eu já fiquei achando que podia ser real. Outra coisa aqui são as marcas de uso. Tem pequeninas marcas aqui, a tela tá bem arranhada. Apesar disso ser algo ruim, meio que significa que já tem alguns anos que tá instalado. Ou pelo menos alguém usou muito por alguns meses, provavelmente. Aqui atrás, a entrada de cartucho tá bem arranhadinha. Esse adesivo tá um pouco suspeito. Eu não lembro dele envelhecer assim. Eu acho que ele envelhece de uma forma um pouco diferente. Se não for original, cara... E aqui também tá faltando o número de série. Isso daqui pode ser um indicativo. Mas se não for original, parece muito com original. Eu vou até procurar no Google depois pra ver o que que eu preciso saber pra ver se é original ou não. Vamos ver se ele liga. Dependendo do ângulo que olha, ele fica todo preto, tá vendo? Isso é a lente polarizadora que precisa trocar. Não é muito difícil. Olha, agora é um bom momento pra eu comparar. Olha a diferença da tela. Pra mim. Bom, eu vou checar depois se é original ou não esse casco. Espero que seja. Ainda tô em dúvida. Esse é o Game Boy Advance. Eu já fiz um mod do Game Boy Advance SP, que é o que eu costumo jogar. Eu gosto mais até do Advance SP porque ele é mais portátil. Mas o formato desse daqui, de cena horizontal, é muito clássico. É muito legal. Eu não tinha nenhum na minha coleção ainda. Tenho aqui a minha coleção de Game Boys. Tem um outro aqui. Uma dessas duas caixas é o outro Game Boy Advance. Os dois são brancos. Os dois que eu achei. Então eu não tenho certeza se esse era o mais conservado ou se o outro é mais conservado. Esse está muito bem conservado. Eu acho que os dois estavam faltando a tampinha original. Praticamente tudo que eu comprei está sem tampinha original. Quando está sem tampinha, eles vendem por bem mais barato. Porque a tampinha é um pouco cara mesmo. Opa, já estava ligado. E ligou. Está funcionando 100%. A tela está 100% normal. O som saiu bom também. Parece que veio um cartucho aqui dentro. Esse Game Boy, segundo o cara, o casco é original. Eu duvido muito, o casco parece bem moderno, está muito novo. O adesivo também parece ser moderno. Está com um número de série, mas eu acho que isso é possível colar também. A tela está quebrada e a minha intenção é fazer um mod. Então, tudo bem. Ah, a tela não está tão ruim assim não. É um pouquinho da parte polarizadora mesmo. Tem uma mancha. A tela não é tão forte, tão visível. Menos mal do que eu imaginei. Mas eu duvido que seja original. Está muito novinho. Esse adesivo está impecável, está vendo? E aí Se inscreva. Olha, apesar dessa tela com certeza precisar ser substituída, o estado dela está horrível, está cheio de bolinha, não estou entendendo porque ela está assim, tão detonada, o casco está bem mais conservado, ele está branquinho, sem arranhões, está sem a tampa, enquanto esse casco já está bem mais arranhado, está mais amarelado também, talvez seja difícil de ver na câmera. Bom, o meu plano então vai ser manter esse, provavelmente o casco está mais conservado e vou colocar num daqueles quadrinhos que está ali atrás de mim, aquele de cima que está vazio. Depois eu quero consertar a tela dele com uma tela original, provavelmente com a tela desse daqui, que estava funcionando bem se eu não me engano. Aí eu passo a tela desse para esse e compro uma tela nova para esse com um novo casco e dou uma vida nova para ele. Vamos só ver como que está a placa-mãe dele, se ele está ligando. A tela não está ruim não, talvez seja só a película polarizadora. Quando a gente terminou o vídeo com a mesa assim, a gente sabe que o vídeo foi muito bom, pelo menos de gravar, foi ótimo. Espero que vocês tenham curtido assistir ele. Eu vou guardar eles direitinho agora, checar se esse daqui é original. Se for, vou deixar aí nos comentários, se alguém quiser saber. E no decorrer desse ano, eu espero ir um por um consertando todos eles, deixando eles funcionando e talvez até com tecnologias novas embutidas. Espero que vocês tenham gostado de assistir. Quero muito agradecer você que está aqui até o final, porque uma das minhas metas esse ano é chegar a 4 mil horas assistidas. E você que assiste até o final está me ajudando a chegar nessas 4 mil horas e virar um parceiro do YouTube. Se quiser continuar me ajudando, de repente, considera se inscrever no canal, deixa um like, deixa um comentário ali embaixo que eu te respondo com certeza. Eu planejo mostrar muito mais coisas sobre Game Boy e Nintendo Retro desse ano. Já tem alguns vídeos aqui, então não sei se é o seu primeiro aqui, dá uma checada ali. Quem sabe um desses dois vídeos que o YouTube está te recomendando agora. Tá, a gente se vê num instante. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.